Ainda há água na mandala de seu Vanderlei, mas há meses ela não é suficiente para a horta dele. A consequência foi a perda de 8 em cada 10 pés de alface que ele produziu. Secos pela chuva insuficiente entre fevereiro e abril, eles ficaram feios e outros foram atacados por doenças. Aí eu fiz uma parceria com ele, disse ir para lá para ceder pasto para ele. Aí ele me salvou com a água e eu estou salvando ele com pasto. Toda a produção de alface iria para o programa de aquisição de alimentos do governo federal, por meio da cooperativa da qual seu Vanderlei faz parte. Os alimentos posteriormente seriam repassados para instituições de ensino do município ou entidades filantrópicas, o que já mobiliza a prefeitura. Pelo menos 85 entidades poderão sofrer com a redução do volume de alimentos. Cerca de 120 produtores que fornecem alimentos para a prefeitura tiveram problemas com a seca nesse ano. Dessa forma a produção deve cair entre 30% e 40% de acordo com os cálculos da Secretaria de Abastecimento. Isso fora a qualidade dos produtos que também diminuiu. Mas nós já estamos procurando outros produtores. Eu acho que a gente vai tentar minimizar e no final vai acudir todo mundo. Eu acho que não vai ter esse problema, apesar da seca ter sido muito severa esse ano. O acompanhamento feito pela prefeitura ajudou, por exemplo, Wesley, que teve problemas na produção do leite. A ordenha diminuiu quase 100 litros por dia nesse início de ano, devido ao déficit de 400 milímetros de chuva e a seca do pasto. A quantidade de ração teve que aumentar e com isso as rações aumentaram os preços. Então com isso acarretou um bom déficit para a gente. O trabalho que nós fazemos basicamente é de acompanhamento da propriedade de produção leiteira da agricultura familiar. Nós acompanhamos desde as pastagens, a formação de silagem que prepara para a estação seca e também fazemos o acompanhamento dos animais no aspecto veterinário, sua saúde, questão de vacinas, etc. Obrigado. 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 Obrigado.